Olá, boa noite. É a Notícia Entrevista a Jean Wyllys. Ele é jornalista e ex-deputado federal. Jean, boa noite para você. Boa noite, Kennedy. Obrigado pelo convite. Espero que seja produtiva. Para mim é uma honra te entrevistar. Sabe o quanto eu te respeito e te acompanho aí bastante tempo. Jean, eu me lembro que você foi um auto-exilado de 2018. Eu lembro dos ataques que você sofreu, a sua família sofreu, a questão da segurança pública. Conta para a gente um pouco, Jean, o que te motivou a tomar a decisão difícil de sair do Brasil. Em geral, eu não gosto do termo auto-exilado porque parece que foi uma decisão minha, uma escolha minha a sair do Brasil. Na verdade, eu fui um exilado. A recomendação de eu sair do Brasil foi feita pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que veio para aqui e acompanhou o meu caso, recebeu as 17 denúncias que eu tinha apresentado à Polícia Federal. A Polícia Federal não fez absolutamente nada, não moveu nenhuma investigação. E diante dessas 17 denúncias e diante da recusa do governo Temer de me dar uma medida cautelar, de me conceder uma medida cautelar, de proteção, exatamente, a OEA recomendou que eu saísse do Brasil. E aí eu saí, fui para a Espanha a princípio e contei com o apoio nesse tempo dos meus amigos intelectuais, James Green, Sidney Chalhoub, que me deram bolsas de estudo, a Fundação Open Society, a Pedro Abramovay, que foram pessoas que durante esses quatro anos me ajudaram a atravessar esse período. Eu falei auto-exílio porque eu não vejo um problema com auto-exílio, a pessoa se sentir insegura e tomar a decisão de sair do país é uma coisa, é uma violência contra ela mesma. Mas é importante você explicar, inclusive a questão da recomendação da OEA. O que aconteceu no Brasil foi muito grave, né? Gravíssimo. E você fica parecendo, ah, mas ele quis sair. Quando a pessoa quer sair também, é porque ela está sofrendo um grau de violência muito alto. Foi nesse sentido. Mas é importante você esclarecer. Eu entendi e concordo com você. Eu acho que o auto-exílio é um direito quando você se sente ameaçado, né? Mas no meu caso não foi nem uma decisão assim, ah, eu estou ameaçado, estou ameaçado de morte e vou embora para seguir vivo. Não, foi uma recomendação de um órgão importante que compreendia que naquele momento eu corria sério risco de morte. Quer dizer, não sei se a expressão é risco de vida ou risco de morte. Risco de morte mesmo. Sim. Então, eu saí para me manter vivo. E eu queria me manter vivo. Eu não sou marte e nem quero ser marte. Ô, Jair, você aí foi estudar. Você também está pintando, desenhando, que é uma coisa que não era uma faceta sua conhecida. Ela já existia antes ou foi algo que você descobriu ou aprofundou nesse período aí? Eu aprofundei nesse período. Digamos assim, eu me tornei, eu tive um reconhecimento como artista visual nesse período. Mas eu já pintava e desenhava antes por diletantismo. A necessidade de fugir da depressão. Eu tive toda a violência que eu sofri aqui e o exílio me levaram a um, e eu estou falando isso talvez assim publicamente pela primeira vez, a uma crise séria de depressão ansiosa. E me dedicar à pintura foi uma forma de terapia que depois também resultou numa forma de intervenção no espaço público. E também num experimento, eu diria, de comunicação digital. Porque eu estudo o fenômeno da desinformação, eu estou fazendo um doutorado na Universidade de Barcelona, dedicado a estudar o fenômeno da desinformação, fake news, algoritmos. E aí eu entendi que uma das maneiras de intervir no espaço público, na esfera pública, que é a esfera digital, sem o monitoramento dos robôs e para driblar o algoritmo, era através da pintura. Então ela virou ao mesmo tempo uma terapia, uma forma de intervenção e chamou a atenção de... Uma peça de resistência, né? Uma peça de resistência e chamou a atenção de expositores, de pessoas interessadas nas artes plásticas. E aí eu fiz três exposições já, todas na Europa e vou inaugurar dia 8 de janeiro, na Bahia, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, a exposição que eu fiz em Barcelona, chama Desesílio, Passado Presente, com o conjunto da minha obra, com o conjunto dos meus trabalhos que eu fiz durante esse período. Uma bacana, tenho prestado atenção, tenho gostado bastante do que você está fazendo. A decisão de retornar, como é que foi essa decisão? Ou você chegou a pensar em algum momento, vou ficar fora do Brasil para sempre? Ou você sempre teve em mente, em algum momento eu vou voltar? E por que você voltou? Foi a vitória do Lula? Foi a mudança de áreas? Como é que foi esse negócio? Olha, foi a vitória do Lula e eu trabalhei muito pela vitória do Lula, muito, para poder voltar. Sair não foi uma escolha, voltar não era uma opção. Os meus inimigos estavam literalmente no poder, né? A Polícia Federal, e a gente viu claramente isso no período das eleições, quando a Polícia Rodoviária Federal tentou impedir os eleitores de Lula de chegar às sessões, ou seja, a polícia, ela estava infectada pelo fascismo. Então, eu corri um risco, essas instituições não me protegeriam. Então, a vitória de Lula era importante para eu voltar, eu trabalhei muito para a vitória dele, eu me filiei ao PT no exílio, o meu ato de filiação, no meu ato de filiação eu convidei a prefeita de Barcelona, Ada Colau, que é minha amiga, a Genevieve Garrigos, que era a presidenta da Anistia Internacional, convidei Dilma, convidei Haddad, convidei, fiz um ato de filiação simbólico que tinha a ver com fortalecer o nome de Lula. Ele ainda não tinha colocado o nome dele para a candidatura quando eu me filiei, mas claro que ele iria colocar e se tratava de fortalecer o nome dele, que era o único nome que a gente tinha para enfrentar Bolsonaro. E com esse meu ato de sair do PSOL, né? Eu falei que foi uma saída muito acertada, consensual, sem brigas, eu avisei ao presidente que eu sairia para fortalecer o nome de Lula, para fazer um movimento em torno do nome de Lula. Com essa minha saída, depois Marcelo Freixo saiu, depois o Contarato saiu, ou seja, teve um movimento de pessoas que saíram e se filiaram ao PT. Então eu trabalhei muito para Lula se eleger e para voltar, porque eu queria novamente estar com minha mãe. Eu fiquei quatro anos e meio sem ver minha mãe, dois sobrinhos meus nasceram nesse período. Eu tinha e tenho meus amigos aqui e minha vida é aqui. Tem um Brasil, Kennedy, com o qual eu não me identifico, que é justamente o Brasil que votou em Bolsonaro. O Brasil dessa onda fascista, o Brasil dessa seita maldita. Mas existe um outro Brasil do qual eu faço parte, que é o Brasil do carnaval, o Brasil do samba, o Brasil da resistência, o Brasil ameríndio, o Brasil afrodescendente, o Brasil das pessoas com deficiência, das pessoas LGBTQIA+, de esquerda. Ou seja, esse Brasil está aqui e eu faço parte desse Brasil e eu queria voltar. Então quando o Lula se elegeu, eu voltei e eu estou dentro do programa de proteção a defensores de direitos humanos, do Ministério dos Direitos Humanos. Eu integro o programa, porque também é uma forma de me manter também mais seguro. E eu acho que os áreas têm melhorado. A gente não pode nem comparar o que a gente tem agora. A gente pode até ter críticas a Lula depois de um ano de governo. E devemos ter críticas. Isso. Votamos dele para isso. Para, inclusive, estar no estado democrático de direito que permita a gente fazer a crítica. Mas é evidente que a gente está, deu um salto qualitativo, anos luz, em relação ao que era o governo Bolsonaro. O Jair, você pretende voltar à política eleitoral? Pretende voltar a ser candidato novamente a deputado federal? Não pretende? No momento, não. Eu não gosto de fazer essas afirmações peritórias. Isso, porque as coisas mudam. Porque as coisas mudam, exatamente. Isso, a vida pode me colocar. Mas não está na tua cabeça agora? Não, agora não. 2024, por exemplo? Não, de jeito nenhum. Principalmente 2024, porque são eleições municipais e para prefeito e eu não me vejo em Câmara de Vereadores. A minha agenda é uma agenda muito nacional. Essa agenda de direitos humanos e de direitos civis é uma agenda muito nacional. Claro que ela pode ser tratada no âmbito do município, a vida das pessoas é no município, mas eu não me vejo em uma Câmara de Vereadores. Tampouco não tenho nenhuma ambição de ser prefeito de lugar nenhum, nem mesmo da minha cidade natal, Alagoinhas. Então, em 2026, a gente verá como é que vai estar sendo. Tem tempo também, né? Tem tempo até lá, eu posso pensar. Mas no momento, não. No momento, eu quero me dedicar à minha... àquilo que eu faço. Eu sou um intelectual público, a escrever meus livros, dar aula, continuar com o meu trabalho artístico. Está concluindo o doutorado, não é isso? Conclui o doutorado e defendo o doutorado em março. Eu tenho uma exposição para fazer em Zurich, depois dessa exposição da Bahia. Então, essa... Digamos assim, eu vou me dedicar mais a essa atividade agora. A agenda está cheia. Ô, Jean, teve um episódio seu de quase ida para o governo Lula, né? Na época, você fez uma crítica ao Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Rio Grande do Sul nas redes sociais e aquela coisa acabou sendo usada ali como uma coisa para barraço ainda para o governo. Foi isso mesmo ou havia um outro motivo? Depois eu quero falar, inclusive, da natureza dessa crítica, porque ela resultou numa denúncia do Ministério Público. Eu acho importante a gente conversar. É que você fez uma crítica a ele quando ele falou que ele manteria nos estados, o estado do Rio Grande do Sul, as escolas cívico-militares. As escolas militares. Uma coisa muito identificada com esse bolsonarismo de raiz, né? Com essa coisa toda. Aí você fez a crítica a ele dizendo que gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Aí o Eduardo falou, ah, isso é homofobia, isso é injúria. Eu queria te ouvir sobre isso, né? No contexto. Se isso foi o que te inviabilizou. E o que você diz a respeito dessa denúncia do Ministério Público contra você? Vamos começar por aí. A denúncia do Ministério Público contra mim é pura lawfare. Não se sustenta. Eduardo Leite sabe que ele está fazendo uma litigância de má-fé e o Ministério Público, ao acatar a denúncia dele, sabe que está fazendo litigância de má-fé. Eles sabem disso. Ou seja, é o peso político dele que está levando o Ministério Público a dizer. Exato. O peso político dele está usando o Ministério Público, é óbvio. Tem aí um abuso de poder evidente, litigância de má-fé. A crítica que eu fiz a ele, eu não retiro uma vírgula, nada, porque é uma crítica baseada num aprofundamento que eu faço das questões de sexualidade e gênero. Eu sou um cara que não sou só um ativista LGBT, como eu sou alguém dedicado a estudar a questão da homofobia e da homo-lesbo-transfobia. E uma das manifestações da homofobia é a homofobia internalizada. Todos nós gays, a maioria de nós, com raras exceções, primeiro aprendemos a mentir, para depois aprender a amar. E aprendemos a mentir sobre nós mesmos. E Eduardo Leite passou 20 anos da vida dele mentindo para ele mesmo ou mentindo para quem estava no entorno dele. Ele só falou sobre a homossexualidade dele quando era conveniente eleitoralmente, porque ele seria candidato à presidência. Foi uma frase ruim, né? Ele disse, eu não sou um governador gay. É, um trocadilho que só faz sentido na cabeça dele. Não faz sentido nenhum esse trocadilho, porque todo gay governador é um governador gay. Acontece que a crítica que eu fiz é uma crítica a uma manifestação da homofobia, que é a homofobia internalizada, que leva muitos gays, ou a maioria deles que têm homofobia internalizada, a se identificar, sim, com autoritarismo e tem um certo fetichismo. E aí, não estou falando de preferência sexual, estou falando de fetichismo, o conceito de fetichismo psicanalítico. Quem não entendeu isso ou é estúpido ou se fingiu de estúpido. Parte da imprensa se fingiu de estúpida ao dizer que eu estava criticando as preferências do Eduardo Leite. Eu não tenho nada com as preferências do Eduardo Leite. A minha crítica a Eduardo Leite é o fato dele, por causa dessa homofobia internalizada e dessa identificação com autoritarismo, seguia adiante com um projeto de escolas cívico-militares que são um desastre do ponto de vista pedagógico e um horror para as pessoas LGBTs. Ou seja, ele está prestando um desserviço à comunidade da qual ele decidiu fazer parte muito tardiamente na vida dele. E ele decidiu fazer parte de uma maneira muito oportunista e eleitoreira. Então, eu não retiro nada dessa crítica. Ele sabe que minha crítica... E você é uma pessoa pública que tem um palanque público. Ele também é. Me acusar de homofobia... Ele podia responder na esfera pública, no debate público. Claro, mas ele decidiu me silenciar, tentar me silenciar usando o poder dele, o fato de ele ser governador do Rio Grande do Sul e usar o Ministério Público para isso. E, claro, havia uma relação e há uma relação entre ele e Paulo Pimenta. Não sei se Paulo... Que é o ministro da Secretaria de Comunicação Social do Lula. Do Lula, exatamente. Porque você estava convidado para um cargo na SECOM. É. Lula me convidou diretamente, me fez esse convite em Madri, me chamou no hotel onde ele estava hospedado. Eu tive uma conversa de três horas com o Lula. Aliás, eu adoro o Lula, adoro a Janja. Eles foram muito queridos comigo, me fizeram um convite e eu vim com essa função. Era para essa área de desinformação, né? Isso de combate à desinformação. É, fake news, combate à desinformação. Diagnóstico disso e pensar políticas públicas de combate. Exato. E, principalmente, políticas de articulação interministerial de como combater isso, né? E também há uma dimensão da desinformação que é perpetrada também pela imprensa de massa. Então, como é que a gente lidaria com isso? Então, estava tudo certo para que eu ocupasse esse lugar. Aí, eu fiz essa crítica a Eduardo Leite e acontece que essa crítica foi utilizada por Paulo Pimenta para, de alguma forma, cobrar de mim uma espécie de silenciamento ou de pacto de silêncio ou de submissão a algo que eu jamais vou me submeter. Eu sou um intelectual público e livre. Mesmo se eu fizesse parte do governo, se para fazer parte do governo eu tinha que dar em troca um silêncio sobre aquilo que eu não concordo... Não se interessava mais. Não me interessava. E aí fui eu que disse, eu que fechei as portas. Eu falei, eu não quero. Se é, se para integrar o governo eu vou deixar de fazer críticas a pessoas como Eduardo Leite, mesmo que vocês tenham aí em algum nível, em algum nível vocês tenham algum pacto e algum interesse, eu não quero fazer parte. Eu quero ser livre. O governo Lula precisa de, nesse momento, de gente que o apoie, mas precisa de gente também que seja o seu grilo falante. Lula não precisa só de bajuladores, precisa de pessoas que digam para ele o que precisa ser dito. Ô, Jean, e aí então olhando para esse primeiro ano do Lula, como é que é uma avaliação sua geral do governo Lula? A gente tem visto, por exemplo, na política externa, uma reconexão do país com o mundo, tem um eixo ambiental agora que não tinha no Lula 1 e no Lula 2. Ao mesmo tempo, ele faz uma composição com o Congresso, onde ele tem que ceder a um conservadorismo. A gente entende esse jogo num país complicado como o Brasil. Você que, a tua avaliação, primeiro, de uma maneira geral do governo, e depois eu queria uma avaliação sua sobre a política de comunicação do governo. Bacana. Olha, eu acho que, de uma maneira geral, se a gente comparar com a terra arrasada que a gente vivia, a gente deu um salto, a gente viajou anos-luz em relação ao que o Brasil estava nas mãos de Bolsonaro e sua turma. O governo Lula, Lula é um homem competente, um homem com experiência de dois governos. Lula fez os dois melhores governos e maiores, não no sentido do tamanho, mas de grandeza, da história da República Brasileira. Lula está, de fato, não tem nem comparação, não pode se estabelecer comparação. Agora, claro, esse governo, novamente, ele é um governo pactuado com a direita. E, como ele pactua com a direita, muitas vezes ele tem deixado que a direita avance dentro do governo. Ou seja, o governo Lula é um governo hospedeiro de um parasita de direita. Se não tomar cuidado, esse parasita, ele pode crescer e ele pode comprometer o próprio governo. Esse parasita, ele se apresenta de maneira mais clara no Congresso Nacional. É, entrar no Centrão no governo. Na verdade, eu detesto esse nome Centrão, porque, na verdade, é a direita. Não existe um Centrão. É, o Centrão é o eufemismo. Surgiu na Constituinte, era o grupo de direita conservador. São partidos de direita. Fisiologistas de direita. Então, esse é o parasita. É bom lembrar o que é o Centrão. É, é bom lembrar sempre. No Centrão, são os partidos de direita fisiologistas, patrimonialistas, que estão aí desde sempre e com o qual o governo Lula, infelizmente, teve que pactuar. Ou era isso ou era o fascismo. Então, isso. Eu acho que Lula, às vezes, cede muito fácil a essas pressões, principalmente quando se trata de defenestrar mulheres no governo. Então, Lula tem cedido muito fácil as pressões dessa direita fisiologista quando se trata de quando a fome vai para os cargos das mulheres. Então, foi assim que a Ana Moser foi defenestrada sem muito, sem muita resistência. A Caixa foi entregue, tirada das mãos de uma mulher, entregue a um homem das relações de Arthur Lira. Há aí uma pressão sobre a Nísia, a ministra Nísia. Eu espero, a ministra da Saúde, a Nísia Trindade, que eu espero que... Então, eu acho que, às vezes, Lula poderia oferecer mais resistência a essa fome do Centrão pelos cargos e pelos cargos das mulheres. Me parece que acaba rolando um certo pacto de dominação masculina que vai da centro-esquerda à direita. É como se os homens concordassem que, ok, se a direita avança sobre o cargo das mulheres, a gente resiste menos, certo? Se é sobre o cargo dos homens, a gente resiste mais, a gente bota mais defesa. Eu vejo, por exemplo, que Flávio Dino é defendido com muito mais ênfase, com muito mais precisão do que, por exemplo, a Nísia Trindade é defendida. Então, tem um pacto da nominação masculina aí que ocorre independentemente da posição no espectro político. Então, um pacto que vai da centro-direita à esquerda. Eu vi uma foto recente do governo Lula que me envergonhou um pouco, que eu acho que eles deveriam tomar cuidado, que era uma foto de só homens. Lula no meio e homens brancos. Ah, no dia da indicação do Flávio Dino no Palácio da Alvorada, né? Aquela foto é constrangedora. Em termos de comunicação, aquela foto jamais poderia ser publicada. Era preciso urgentemente chamar as mulheres do governo e dizer, não, vem cá, uma macharada, não dá. Chamamos aqui as mulheres... Janja, vem cá. É, vem cá, Janja. Vamos chamar os pretos do governo. Ainda que os pretos, tirando o Silvio Almeida, que é excelente, ministro de Direitos Humanos, que está numa posição de poder, digamos assim, no primeiro andar, tirando ele, não tem mais nenhum outro preto. Mas tem Margarete Menezes, mas chama Margarete Menezes. Mas, em termos de comunicação política, aquela foto comunica muito mal. Aquela foto vai contra o que o governo Lula quer ser. Vamos entrar na questão da comunicação, então. Qual é a tua avaliação sobre a comunicação do Lula? Porque, assim, o Lula, ele resiste muito aos assessores. O Lula não é uma pessoa fácil de ser assessorada, né? Ao mesmo tempo, ele é um grande comunicador. Sim. Como é que você avalia? Olha, qualquer opinião que eu imito agora, talvez me acusem de ser uma opinião ressentida, porque rolou essa história com o Paulo Pimenta. Não, mas ele é um opinião técnico que você acha, você tem que emitir mesmo. Bom, eu acho que o que salva a comunicação do Lula é a Janja e o Stuckert. Os dois salvam a comunicação do Lula. O que há de moderno, plugado com o século XXI, com a cultura digital, no governo Lula, é o que Janja faz e é o que o Stuckert faz. O Ricardo Stuckert, que é o fotógrafo e secretário de audiovisual. É, ele tem uma secretaria de audiovisual. Ou seja, o Stuckert é um artista... Ele é muito bom. É. Ele tem uma sensibilidade, um repertório que permite que ele produza imagens impactantes que comunicam, para além da propaganda, comunicam a alma de Lula e do governo Lula. E Janja tem uns insights muito bons, porque ela é mais jovem, ela é mulher, ela está cercada de influencers que são interessantes, ela tem uns insights muito bons. Tem uma antena ali. É, uma antena. Eu acho que é o que salva hoje a comunicação do governo. Paulo Pimenta faz uma comunicação do século XX, inclusive na própria relação com os meios de massa. E, aliás, eu acho que no episódio do Eduardo Leite, por exemplo, para mim foi muito curioso que todos os meios de comunicação de massa tenham me abordado em relação àquele episódio com o mesmo release. parece que todos haviam sido pautados pela mesma secretaria. Então, eu acho que ele está aquém do cargo, de verdade. O governo Lula merece uma comunicação que esteja mais em sintonia com os novos tempos e que possa corrigir essas arestas do Lula, porque eu também conheço o Lula. O Lula tem uma vaidade. O Lula hoje é o homem mais velho, portanto, o homem mais conservador. O Lula terceiro é mais conservador que o Lula segundo, que, por sua vez, é mais conservador que o Lula primeiro. Ou seja, o Lula foi ficando mais velho e ele está mais conservador e ele tem menos filtro. Então, ele, às vezes, solta coisas que a imprensa explora da maneira mais terrível possível e a gente sabe que não foi a intenção dele de falar. Mas ele fala porque ele está sem filtro. E é claro que é preciso um olhar sobre isso. Isso, tem peso as palavras do presidente. É, tem peso, o presidente, suas palavras. Isso é preconceito, presidente. Exatamente, ou seja, é preciso atualizar. Mas eu sei que ele tem resistência porque, nessa conversa que a gente teve em Madrid, ele falou assim, ele disse, ah, João, é que eu não entendo muito essa coisa da identidade de gênero. E eu comecei a explicar para ele a diferença de orientação sexual para a identidade de gênero. E aí, no meio da minha explicação, eu vi que ele se entediou. Ele se entediou e ele falou assim, meu negócio é cuidar dos pobres. E é, o negócio dele é cuidar dos pobres, de verdade. Mas aí, alguém precisa dizer para ele, presidente, pobre tem gênero. É, isso também que é cuidar dos pobres. É, pobre tem gênero. A pobreza posiciona as pessoas de um jeito, mas o gênero posiciona de outro. A orientação sexual, a cor da pele, a procedência, a etnia. Ou seja, cuidar dos pobres, presidente, não é só dar comida, garantir três pratos de comida. Cuidar dos pobres é garantir uma escola segura para as pessoas LGBTs. Cuidar dos pobres é reconhecer as mulheres lésbicas, a especificidade da saúde da mulher lésbica. É compreender que existem hoje homens trans e que os homens trans são pessoas que menstruam. Por mais que seja difícil de entrar na sua cabeça, deixa eu explicar. Ou seja, é possível fazer essa comunicação, mas o atual ministro não faz. E quem faz? Os outros dois que fazem, fazem bem dentro dos limites deles, que é a Janja e o Estuquinha. Você, outro dia, no antigo Twitter, você postou lá uma lista de jornalistas que você considerava bons jornalistas, corretos, até colocou meu nome lá. Te agradeço muito. É de verdade. Eu tenho o maior respeito por você. E eu vi, rapaz, a onda de ódio que vem. Foi para cima de você. Eu estou com couro curtido também com esse pessoal e tal. E aí, muitas vezes, eu respondo, como você também responde. Mas as pessoas me aconselham e falam assim, Kennedy, não responda, que você está dando eco para figuras que são almas cebosas, são pessoas nefastas e tal. Você que está aí estudando desinformação, e a gente vê isso na rede social. Quando você responde ou entra nesse embate, você não está quebrando um princípio de combate? Você não está dando mais eco para a desinformação? Eu, na verdade, eu seleciono quem eu respondo, sabe? Em geral, quando eu respondo, eu respondo... Porque você olha o número de seguidores, tem elevado... Eu olho o número de seguidores. Às vezes, eu respondo pelo número de seguidores ou pelo conteúdo. Em geral, pelo conteúdo. Quando o conteúdo me serve de escada para desarmar a desinformação, para desmontar, para expor o preconceito, para rir do preconceito, eu respondo. Fora disso, eu não respondo. Porque... Porque você está dando mais eco para... É, existe uma fome... Para desinformação, não, já? Tá, exatamente. Existe uma fome generalizada das pessoas de existir. Você tem quantos seguidores no túnel? Um milhão e... Um milhão, pois é. Um milhão e meio. Aí você vai responder a um cara que te criticou, tem 50 seguidores. Não responde. Quem ganha é ele. É, quem ganha é ele. Então, tem isso. Toda pessoa hoje... As pessoas em geral, o ser humano em geral, tem uma fome de existência. Existir para o outro, né? As mídias sociais deram essa possibilidade. As pessoas cavam essa existência. E elas cavam essa maneira de existir atacando você, sendo um hater, né? Com essa palavra em inglês. Um odiador. Atacando você pelo ódio. E muitas vezes ela consegue. Quando as mídias sociais eram mato, né? O Twitter em 2010, eu estou no Twitter desde 2010, eu respondia com mais frequência. À medida que eu fui entendendo o fenômeno e estudando, aí eu fui usando outras estratégias. Hoje o Twitter, antes ele não tinha essa ferramenta. Hoje o Twitter permite que só responda, só responda as minhas postagens, quem eu sigo. Então, eu configurei dessa maneira. E isso faz com que todos os robôs e os haters desapareçam da minha timeline. Eles não podem mais responder ao que eu publico. Porque o Twitter deu essa... Pôs essa ferramenta em funcionamento há pouco tempo, sei lá, há uns meses. No Instagram, já está fechado. Já não permito que essas pessoas comentem. Exatamente por isso. Porque não colabora para o ambiente, torna o ambiente tóxico. Você dá espaço para a desinformação e você faz existir um Zé Ninguém. Uma pessoa que não tem existência. É isso. Então, e quando as pessoas falam assim, ah, mas se você fecha as suas redes, você diminui a chance de aumentar seguidores. Eu falo, eu não quero mais aumentar seguidores. O número de seguidores não implica na sua incidência na esfera pública. De verdade, não implica. Não implica nem mesmo na fama. Eu estive no Rio recentemente e, por coincidência, um motorista de Uber e outro motorista de táxi tiveram uma manifestação tão espontânea em relação a mim e lembravam do que eu fiz, do que eu... Sabe, foi tão interessante que eu pensei, tá aí, que curioso. Eu não sou alguém que fica postando nas mídias sociais o que eu como ou comemorando o número de seguidores. Eu não faço isso. E as pessoas comuns, elas conseguem, elas seguem me reconhecendo, elas seguem falando do que eu faço, me parabenizando. Então, de fato, eu não preciso desse tipo de adulação de seguidor, entendeu? Para seguir existindo. Então, por isso eu fechei os comentários. Hoje, só comenta você que me segue. Quem me segue pode comentar. E, em geral, quem eu sigo. Desculpa, é o contrário. Quem eu sigo pode comentar. Então, eu só sigo pessoas que eu respeito. Então, só as pessoas que eu respeito podem responder e vai ter um ambiente de respeito, portanto, ali estabelecido nas minhas redes. Se eu abrisse para qualquer um, aí entra o desrespeito, entra o robô, o assédio dos robôs, enfim. Hoje, eu queria uma avaliação sua sobre o papel da imprensa brasileira na vida política do país aí, desde o golpe contra a Dilma, um crime, um impeachment sem crime de responsabilidade, um crime político, a meu ver, que aconteceu contra os direitos da Dilma. Depois, a gente teve a ascensão do Bolsonaro ao poder. Me lembro, em 2018, naquela eleição difícil, uma certa falsa equivalência entre o PT e o Bolsonaro. Vamos cobrar compromissos democráticos do PT. A gente tinha aceitado um golpe parlamentar e o Lula estava preso ilegalmente. E muitas vezes o Haddad era cobrado a isso. Como é que você avalia, assim, a imprensa? Ela ajudou muito o Bolsonaro a chegar ao poder? Não ajudou? Foi determinante? Não foi? A relação dela com a Lava Jato? Faz uma avaliação da imprensa para a gente. Quando você fala imprensa, a gente está falando dessa imprensa hegemônica, oligárquica, porque nós temos no Brasil uma imprensa oligárquica, que pertence a oligarquias políticas, a famílias, sejam essas principais famílias que comandam os, digamos assim, os mais tradicionais meios de comunicação de massa, sejam os seus correlatos nos estados, porque também as retransmissoras e os jornais estaduais pertencem a oligarquias. E, claro, essa imprensa oligárquica foi fundamental para a eleição de Bolsonaro em 2018. Ela foi primeiro fundamental para o golpe em 2016 contra Dilma Rousseff e foi um golpe, um golpe parlamentar, um golpe que teve um apoio popular, porque naquele momento a imprensa fez uma confusão no imaginário público, a imprensa perpetrou desinformação de maneira deliberada ao misturar o processo contra Dilma com a Lava Jato, como se as duas coisas tivessem relação entre si, como se Dilma estivesse sendo deposta por corrupção. As pessoas não entendiam o que era pedaladas fiscais e elas misturavam pedaladas fiscais com a suposta investigação que a Lava Jato estava fazendo. Bastava ver no dia da votação na Câmara, quando os deputados votavam, a motivação que eles davam para o voto. Nada tinha a ver com pedalada, só discurso político é quando o Lava Jato ali. E às vezes discurso político ridículo, era uma coisa que Márcia Tibura explora num livro dela muito interessante, que é o ridículo político, ou seja, era um discurso que mais parecia um discurso de programa de auditório vespertino do que o discurso numa Câmara de Congressistas, num congresso de parlamentares. Ou seja, a imprensa foi fundamental para a consecução daquele golpe e depois ela acreditou que depois do golpe ela teria um candidato competitivo à presidência da República. E ela descobriu que ela não tinha um candidato competitivo. E na falta de um candidato competitivo, na falta desse candidato, o candidato que ela acreditava que poderia manipular ou com o qual estabeleceria acordos em relação à sua política econômica era Bolsonaro. Então ela começa a tornar a figura de Bolsonaro palatável, a passar por mim. Paulo Guedes, super-ministro, vai controlar ele, Moro, super-ministro, como se não soubessem que era o Bolsonaro. Exatamente, então era, se construiu a partir, essa classe dominante pactua com banditismo, essa é a verdade, já havia pactuado com banditismo no golpe de 2016, pactua mais uma vez em 2018, nasce desse pacto um governo de três cabeças, um monstro de três cabeças, a cabeça de Paulo Guedes, que era a relação com o mercado financeiro e todo o interesse na privatização dos ativos públicos, o discurso de lei e ordem, anticorrupção, que seduz a classe média encarnado na figura de Sérgio Moro e a cabeça do meio, que era a cabeça, digamos assim, mais evidentemente ideológica, que era de Bolsonaro, que era mais claramente fascista. Mas essas três cabeças, elas não estavam independentes, elas pertenciam ao mesmo corpo. Humberto Eco, no livro dele, na conferência dele que virou um livro, que ele chama Fascismo Eterno, ele faz uma matemática, uma fórmula em que ele prova que, ainda que as classes dominantes tentem livrar o discurso econômico e os ministros da economia ou da fazenda da responsabilidade com o fascismo, ele mostra que, na verdade, sem essa política econômica, não há fascismo. Então, sem Paulo Guedes, não haveria, sem aquela política de Paulo Guedes, que era, inclusive... Hoje aí você está falando, é tão verdadeiro? Sim. Aquela reunião ministerial, como Paulo Guedes se manifesta de uma maneira autoritária, autoritária, sem ele, não haveria esse governo. É isso. Então, a imprensa, ela foi fundamental para isso, só que no meio dessa classe dominante que pactuou com o banditismo, ela teve o azar de vir a pandemia. Aliás, todos tivemos o azar. A pandemia foi um azar para todos nós, mas foi um azar para eles também. Porque, naquele momento, uma parte da classe dominante tinha que decidir se iria pactuar com o negacionismo ou reconhecer que havia uma pandemia. E aí, quando ela reconhece que há uma pandemia, o monstro começa a se dividir, a brigar entre si, as três cabeças. Então, a primeira cabeça cortada é a de Moro. A de Paulo Guedes fica ali até o final, brigando, mas já por fim. Então, claro, a imprensa tem uma responsabilidade. Nessa imprensa tem muita gente que eu respeito, muitos jornalistas que eu respeito. Vou dar um exemplo. A Flávia Oliveira é uma jornalista que eu respeito, começou comigo, digamos assim. A gente se encontrou trabalhando como repórteres em 1998, em 1998, pouca gente sabe disso. Tem outras tantas pessoas, mas de uma maneira, em geral, essa imprensa tem um compromisso com os privilégios dos seus donos. A política econômica que ela defende é a política de favorecimento dos mais ricos. Então, ela vai ter sempre a minha crítica. E aí, pelo fato de eu criticar e ser um jornalista criticando, eu viro persona não grata. Uma amiga minha que trabalha na Globo News me disse agora há pouco, nessa visita que eu fiz no Rio de Janeiro, ela trabalha na Globo News, não vou dizer o nome dela, mas ela disse, é impressionante, porque cada vez que eu proponho o seu nome para alguma coisa, eles vetam. E aí eu disse, mas é óbvio que eles vão vetar. E, ao mesmo tempo, eles vão proferir um discurso público de, somos contra a censura, né? Somos livres, damos espaço ao livre pensamento. Mentira, não dão. Se dessem espaço ao livre pensamento, não que eu queira ir, pelo amor de Deus. Isso, não estou pedindo convite a ninguém. Aliás, você me convidou para vir para cá. Eu não fico me oferecendo para ninguém me entrevistar. Mas, se tivesse livre pensamento, levaria pessoas como eu. Essa é a verdade. Não eu, mas levaria pessoas que pensam... Pensamento único. É, pensamento único, exatamente. Ô, Jean, vou pedir licença um minutinho, para continuar essa conversa, para a qual eu convidei o Jean Wyllys. A gente volta daqui a pouco. Olá, a Notícia está de volta com o Jean Wyllys. Ô, Jean, você estava falando dessa coisa de quando veio a pandemia, para começar a aparecer uma crítica que desmontou esse bicho de três cabeças, né? Eu até brinquei que são os democratas de pandemia. Só havia uma pandemia no Brasil para se começar a criticar o Bolsonaro. A gente viu que o Bolsonaro atacou muitas mulheres, né? E muitas dessas mulheres não tiveram solidariedade com a Dilma. Foi uma mulher muito atacada, inclusive, pelo Bolsonaro. Inclusive, no dia da votação do impeachment lá na Câmara. Por que essas mulheres não tiveram solidariedade com a Dilma, Jean? Porque a solidariedade dessas mulheres é seletiva. Elas não conseguiam ter solidariedade de gênero com a Dilma, porque naquele momento elas estavam comprometidas com a classe. E não necessariamente com a classe social delas, porque nem todas são ricas ou super ricas. Com a classe social dos patrões delas. Essa seletividade, ela segue. Por exemplo, quando a Janja é atacada, você não vê que não há um movimento de solidariedade contra o machismo da direita em relação à Janja. O que é conhecido com a Janja é o que rolou com a Dilma, em menor escala. Em menor escala. Sabe por quê? Porque Janja é casada. É mulher do presidente. Dilma era uma mulher que não era casada, uma mulher solteira. Não tinha um casamento, assim, formal. O marido da Dilma não aparecia. Dilma estava longe do estereótipo da mulher do lar, digamos. Dilma era uma mulher que comandava, era uma mulher presidente. Então, me parece que uma mulher presidente ou presidenta incomoda até mesmo a muitas mulheres, ou a maioria das mulheres. A luta pelos direitos... Uma coisa interessante. A luta pelos direitos civis durou dois séculos. A luta pela equidade de gênero dura milênios. Os negros votaram antes das mulheres. Os homens negros puderam votar antes do que as mulheres. Então, a questão de gênero é complicadíssima. E, assim como há uma homofobia internalizada, há um machismo, uma misoginia internalizada em muitas mulheres. E muitas nessa imprensa aí. Jan, vamos correr aqui, porque tem pouco tempo. Mas eu queria uma palavra sua sobre o conflito em Gaza. Me parece a cobertura da imprensa também muito desequilibrada. É aquela frase assim, né? Quando vem um dado sobre o que está acontecendo em Gaza. Não puderam ser verificados. Sim. Porque é o dado do Hamas. Como se as informações de Israel pudessem ser verificadas? Eu cobri duas guerras, Koso e Afeganistão. A gente sabe que numa guerra o chavão é a primeira vítima, é a verdade. Qual é a tua avaliação sobre a cobertura da imprensa? Eu acho a cobertura da imprensa parcial, pró-Israel, sionista, quase uma propaganda do sionismo, eu diria. Ela tende a desumanizar os palestinos. Ela não vê a relação entre palestinos e Hamas. Confunde como se todos os palestinos estivessem aplaudindo o Hamas. Ainda que a gente reconheça o Hamas como um grupo terrorista, a gente não pode confundir Hamas com palestinos. E também, eu não estou aqui justificando as motivações do Hamas, mas é evidente que há uma desproporção na força entre o poder de força, o poder de fogo do Hamas e o poder de fogo de Israel. E é bom lembrar que nem todos os israelenses, eu diria até que nem a maioria dos israelenses, está de acordo com essa política belitista. Criticar o governo de Israel não é antissemitismo. Não, não é antissemitismo. É um governo de extrema direita. É um governo de extrema direita. Netanyahu é um homem com impulsos genocidas. Isso precisa ser reconhecido. E eu espero que um dia esse sujeito pague por esses crimes, assim como eu espero que Bolsonaro pague pelos seus crimes, um dia. Pois é, vamos falar de 8 de janeiro de 2023. Como que vai entrar para a história se você acha que, nesse julgamento que está em curso no Supremo sobre os atos golpistas, se o Bolsonaro será finalmente responsabilizado? Eu espero que seja. Eu espero. A gente precisa de alguma justiça. Só há reconciliação, só haverá reconciliação nesse país ou em qualquer lugar, se houver justiça. Não se trata de perdão, porque quem perdoa é Deus. Não vamos perdoar ninguém. A gente precisa se reconciliar. E se reconciliar, para se reconciliar, a gente precisa que haja alguma justiça. Os atos terroristas de 8 de janeiro são gravíssimos, foram gravíssimos. E não se trata só de punir os peixes pequenos, os soldados, a bucha de canhão que estava lá fazendo literalmente a merda. É preciso punir quem financiou, quem comandou, principalmente entre os militares. É fundamental. E aí, junto com eles, Bolsonaro. No dia 8 de janeiro que vem, aliás, por uma coincidência, eu inauguro a minha exposição no Museu de Arte Contemporânea da Bahia. E, de alguma maneira, a minha exposição tem a ver, conta um pouco a história do Brasil, para a gente chegar até aqueles atos terroristas de 8 de janeiro que foram horríveis. Quando eu lembro daquilo, eu tenho até pesadelos, porque a gente já tinha vencido a eleição. A gente já estava, digamos assim, contentes de termos superado o Bolsonaro. Aí vem aqueles atos e aquilo me deu o pesadelo de que, se eles prosperassem, imagine o que viraria esse país, se eles tivessem prosperado naquele golpe. Você falou da questão do papel dos militares, eles têm essa coisa de querer fazer uma tutela da vida civil. Você acha que a gente tinha que mudar o artigo 142 da Constituição? O Supremo até já entendeu que não, eles não têm tutela da vida civil. Mas a gente vê essa persistência, essa mentalidade golpista nas Forças Armadas. Esse é um problema grave, né, já que a gente tem que tentar resolver. Gravíssimo. Eu acho que a gente poderia tentar uma mudança da Constituição para deixar isso claríssimo e a gente poderia votar uma série de leis infraconstitucionais que proibissem terminantemente militares ou qualquer membro das Forças de Segurança de entrar na vida pública. Se quer entrar, se quer ser político, deixe a vida pública ou deixe a vida militar. Isso. E outra coisa, militar é uma força, os militares constituem a Força de Segurança que está sob a tutela do presidente da República, presidente civil. Mais que isso, é golpismo. Já vamos lá para o pinga-fogo, chegamos infelizmente aqui no final do programa. Eu queria que você respondesse rapidamente aqui sobre algumas personalidades, por gentileza. Getúlio Vargas. Um populista. Juscelino Kubitschek. Um visionário. Jânio Quadros. Ridículo. João Goulart. Um grande homem. Ditadura militar de 64. Um lixo histórico. Tancredo Neves. Um conciliador. José Sarney. Nulidade. Fernando Collor de Mello. Uma segunda nulidade. Itamar Franco. Um progresso. Fernando Henrique Cardoso. Mais que um progresso. Dilma. Uma grande mulher. Michel Temer. Um vampiro. Jair Bolsonaro. Um lixo histórico. Lula. Um grande homem. Jean Wyris. Sou eu. Jean. Obrigado. Valeu. Abraço. Boa exposição. Bom trabalho sempre. Valeu. Obrigado pela honra. Um abraço. Pessoal. É a notícia fica por aqui. Volta na semana que vem. Agradeço muito a sua audiência. Boa noite. 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 Boa noite.